vamo 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 tá? no mato ai? na frente? no mato a esquerda na ponte a esquerda no mato aqui ó! na ponte esquerda do mato strike vem vem! da ponte no mato a esquerda da ponte contato a esquerda da ponte aqui logo na passagem principal tá vindo o buraco da ponte ali? não no mato vindo o mato vindo o buraco ali? é? lá na bala da ponte? não deu pra ver eu vi que foi do lado esquerda dessa passagem principal tô só testando o rotato aqui não vindo 50 Fala guerreiros, estamos no Ciminic Centro de Instrução Newton Cavalcante, quartel do exército que fica localizado em Araçoiaba, onde aconteceu a Operação Guararapes. Nossa missão é evitar que o novo cangaço domine o estado de Pernambuco. Para isso, teríamos que eliminar o líder Zé Cachaça, que estava nas imediações da torre localizada nessa cidade de treinamento militar. Tem um cara aqui na vala. Tem um aqui, tem um aqui na vala. A esquerda também tem. Morreu da vala. Morreu da vala da direita. Vala direita morreu. Natan, tem alguém aqui, do lado de cá, Natan. Pegar o da casa, né? Vocês precisam vir por trás para facilitar. Vamos lá. Tati. Tati. Vamos lá, vamos lá. O da vala na esquerda caiu. Vamos lá. Pessoal, avança pela vala da esquerda. Eu tomei a primeira casa da esquerda. Podem vir. Vamos lá. Pessoal que tá pela ponte, lado direito e lado esquerdo das primeiras casas, tá livre. Pode avançar. Pessoal, avançar. Pessoal, avançar. Severino já passou para a segunda casa da esquerda. Pessoal, avançar. Pessoal, avançar. Primeira casa da direita. Pessoal, avançar. Pessoal, avançar. Tanta coisa para proteger. Pessoal, avançar. Pessoal, avançar. Pessoal, avançar. Pessoal, avançar. Pessoal, avançar. Severino casa aqui na frente Tem médico ainda Tem médico ainda Tem médico ainda